Ah, na grande mídia, tá certo. Você sabe que amanhã nós vamos ter lá em Brasília, enquanto a Universidade Católica, também paralelamente a um debate com os grandes candidatos, ditos grandes candidatos, né, os grandes partidos, nós vamos ter dos excluídos. E é uma atitude muito interessante, porque nós estamos agora trabalhando para que não possamos, no futuro, repetir esse erro tão grande da grande mídia que escolheu três em nome da sociedade e não está dando espaço aos demais. E isso significa irem contra a Constituição Federal, que permite a exonomia e igualdade. Então a grande mídia está sendo ditadora, a ditadura da grande mídia. É uma ditadura da grande mídia, claro, exatamente, porque a grande mídia, com isso ela não está praticando o que ela própria reclama, né, que é a independência de expressão, liberdade de expressão. E ela está nos cesseando, não nos permitindo nos expressar, não nos permitindo com o espaço que está fornecendo, está dando para Dilma, para o Serra e para a Marina, e às vezes um pouquinho o Plínio para fazer um teatrinho, né. A grande mídia com isso está fazendo aquilo que ela própria, sempre ela é contrária. E é lamentável que a Globo, o Estadão, a Folha, os grandes jornais, a RBS, eles estejam apenas, não sei, preguiça por economia, ou acima de tudo porque há um desiderato, ou seja, há um desejo deles próprios excluírem os candidatos que estão aí representando grande parceira do povo. Porque se você verificar, minha querida jornalista, que os demais seis candidatos, né, cada um desses tendo 3, 4 milhões de votos, você tem aí mais de 10 milhões de pessoas excluídas. E isso aí é muito ruim para a democracia brasileira, o que a grande mídia está fazendo. Diga-me. Uma pergunta? Ah, com certeza para o Serra. Porque o Serra é o grande ilusionista, ele ilude o povo brasileiro, por isso que ele está perdendo de tanto, né. Porque ele só sabe reclamar, mas acima de tal ele sabe enganar. Você veja bem, aqui em São Paulo, ele fez o estádio Rodoanel, que a gente chama aqui de Rodoanel, gastou 5 bilhões de reais para fazer 61 quilômetros, menina. De pista dupla que vai, que volta sem guarda-reios, sem pôr de gasolina, sem iluminação, uma fortuna. E ele é contra fazer o mesmo aerotrem, o trem entre Rio e São Paulo, que vai gastar 30 bilhões de reais, uns 600 quilômetros, ou seja, 10 vezes mais. Então, se ele tivesse que fazer o mesmo trem nosso, o aerotrem entre Rio e São Paulo, partindo do princípio que ele gastou 60 bilhões em 60 quilômetros, ele então teria que gastar o dobro do que nós vamos gastar, investir, para dar conforto ao povo, para dar a possibilidade de sair-me do caos aéreo. E ele é contra, né. Ele é contra porque ele só quer contemplar as grandes construtoras, as grandes empreiteiras ligadas a ele, né. E aos banqueiros também, porque ele é muito ligado aos banqueiros. Você pode vir pela prestação de contas, né, Itaú, Bradesco, grandes bancos estão dando muito dinheiro para ele, né. E para outro candidato aqui do Dica também, mas muito mais para ele. O aerotrem será licitado dia 16 ou 19 de dezembro, agora, entre Rio e São Paulo, e vai custar 34 bilhões de reais. E são bilhões. Agora serão 600 quilômetros, entre Rio e São Paulo. Agora, veja bem, o Serra gastou 5 bilhões em 60 quilômetros. Então você verá bem que a distância é grande. Se ele tivesse que gastar no aerotrem, ele iria gastar 50 bilhões, 15 bilhões a mais, pelo nosso cálculo, né. 10 vezes mais, né. Então ele é um grande ilusionista. Veja bem que agora ele quer subir até o salário do povo para 600 reais, né. É uma atitude eleitoral. Veja bem que o Serra está andando no Brasil todo, os partidos estão deixando ele de lado, os seus coligados, porque ele é uma pessoa hipócrita, que lamentavelmente não abraça as pessoas com carinho, que tenta demonstrar, não aperta a mão das pessoas, diz que até lava as mãos. É terrível. Eu escolheria ele como um grande adversário meu. Pergunta aí exatamente isso. Como é que você gasta tanto dinheiro para fazer tão pouco, ainda se diz como um grande gestor. Onde é que está o grande gestor que ele é? Ele gasta muito, muito. Ele privatiza tudo, né, tudo que vem na frente, qualquer companhia estatal que quer privatizar, privatizar para o bolso dos amigos dele. Fez o maior pedágio, o pedágio mais caro do Brasil aí em São Paulo, pedagio esse estado inteiro, né. E o candidato do Cano não tem demonstração de ser um candidato que o povo gosta. Por isso que eu venceria ele no primeiro turno, como a Dilma vence. É só a grande mídia de me dar espaço, me dar tempo para falar na televisão, me darem espaço no debate. Eu venceria também o Sérgio 50. Vai aliviar o trânsito, porque o aerotrem também é dentro da cidade, né. As cidades estão muito concentradas de carro, quando se faz metrô é muito lento, e aí na sua cidade, Curitiba, por exemplo, só para você ter ideia, se usa somente ônibus. E ônibus concentra o trânsito no solo, ou seja, nós vamos aliviar o solo, porque o aerotrem é por cima. O aerotrem é feito exatamente sob pilastras para liberar o solo. E a rapidez que se faz é muito grande, você faz 10, 15, 20 quilômetros por ano. Porque você só coloca pilastras e vai fazendo por cima um trem que é muito leve. Só para você ter ideia, enquanto um vagão de um metrô pesa 47 toneladas, o vagão de um aerotrem pesa 17, um terço, então as pilastras são finas. Então é o melhor sistema de transporte. Santa Catarina já vai fazer, São Paulo aqui, mesmo sendo um governo contrário a mim, também já vai fazer aqui três linhas de 20 quilômetros cada um em cinco anos. Manaus já está exatamente em processo de estatório, Brasília também, Minas Gerais, Belo Horizonte. Então é uma tendência nacional o aerotrem, se Deus quiser. O que mais? Ah, sim, é mais urgente, é se nós temos que mudar o modelo de desenvolvimento nacional. Hoje nós temos o Banco Central ditando a regra do jogo da economia nacional, e eu queria exatamente, quero mudar isto, né? O foco meu é dar mais incentivo à indústria, ao comércio, aos setores produtivos que gerem emprego e renda, e não aos bancos, porque banco drena muito dinheiro para o bolso deles. Hoje a taxa Selic, a taxa básica do Banco Central, que só permite aos bancos ganharem dinheiro, está na ordem de 10% ao ano. E o Brasil deve 1 trilhão 970 bilhões de reais. Imagina só, são drenados para os cofres bancários, mais de 200 bilhões de reais ao ano, o que exatamente é um terço do orçamento nacional, para se pagar juros bancários. Então, o Banco Central deveria estar na mão do presidente do Banco Central? Não. Ele deveria mandar como funcionário, e não ser ministro. Eu colocarei, primeira medida minha, é colocar o Banco Central sob a tutela do ministro da economia, ou ministro da fazenda. No caso, o Guido Mantega hoje, que não manda nada, coitado. O Meirelles manda mais que ele. Ele controla a inflação, controla o juros, controla as bolsas de valores. Isso é um crime contra o povo brasileiro, porque nós pagamos juros muito altos. No cheque especial, 10% ao mês, no cartão de crédito, 15% ao mês. E tudo por quê? O Banco Central é o banco dos bancos. É o Banco Central de banqueiro, não é Banco Central do Brasil, dos brasileiros. Seria esse. Colocar o Banco Central na tutela do presidente da república, especialmente do ministro da fazenda, que vai controlar os juros bancários, porque quando você sobe o juros bancário, só porque sobe o preço da batata, do feijão, também amanhã e depois pode subir do aço. Então, todo dia que sobe qualquer item, o Banco Central pega e joga o juros lá em cima. Não pode, né? A economia tem que ser flexível. Tem que subir o aço, vai importar aço, para que o aço se mantenha no mesmo preço. Se faltar arroz, vamos importar o arroz da China, mas não... E vamos produzir mais no futuro. Então, você não pode tratar o Brasil como se estivesse permanentemente numa febre, né? Está há 20 anos tratando o país com febre. E não é febre, o país não está com febre. Está com a economia estabilizada. Então, é necessário baixar o juros para que possamos consumir mais, produzir mais. A minha característica é que eu sou muito objetivo entre os demais candidatos. Eu vejo que eles ficam sonhando na maonese, falam muito besterol, falam coisas por alto, não focam nada, falam de saúde assim, ah, o CERA fala, ah, porque os genéricos são meus, eu que fiz genérico daí, e daí? Isso é obrigação fazer, ele é na oficina da Cuba. Aí vem a Dilma e fala, não, tudo bem, vamos melhorar, e tal, 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 ótimo, excelente. Mas vamos melhorar aonde? Como vamos melhorar? A Marina só fala em sustentabilidade, só fala em Amazônia. O Plínio só fala em taxar terras acima de mil hectares. Então, eu acho que nós temos que falar como um todo. Eu tenho o plano do Brasil para frente, onde foco a questão da reforma tributária, reforma financeira, onde eu foco também o Banco da Juventude, que é muito importante para que possamos dar emprego aos jovens de forma, com juros subsidiados, financiando todas as atividades, o dentista, o médico, o jornalista, o advogado. Isso aí ninguém faz, eu sou original, eu tenho que levar minhas propostas com originalidade. Quero também mudar, tirar os impostos sobre elementos essenciais da vida, ou seja, arroz, feijão, o leite, o açúcar, isso aí são impostos que o povo fica comendo. Ninguém come impostos, mas come produto. Então, nós temos que reduzir os impostos sobre elementos essenciais da vida. Quero criar o Brasil 21, que é outro projeto meu, exatamente, para que possamos contemplar aos que nascem em nosso país, um salário complementar para ele, ou seja, eles vão depositar R$ 2 mil na conta de quem nasce no Brasil, para que daqui a 20 anos ele possa nascer, ele tenha R$ 200 mil no bolso, para começar a sua vida. Porque hoje, quem nasce no Brasil, já nasce devendo R$ 2 mil. E eu quero ao contrário, dar R$ 2 mil de poupança para quem nascer nesse país, nessa Sagrada Teste de Santa Cruz, mas porque ele é brasileiro, ele é americano, ele não é inglês, é argentino, ele nasce aqui, merece ganhar uma poupança. E vamos tirar dos bancos, que tem muito. O banco tem R$ 200 bilhões por ano, e nós vamos gastar apenas R$ 6 bilhões por ano, com R$ 3 milhões de pessoas que vão nascer por ano. Então, é um projeto muito lindo, muito bonito. Também, você sabe que também, o Brasil tem que reequipar as suas armadas, para que possamos defender nosso pré-sal, nossa Amazônia, combater os narcotraficantes, combater todo tipo de crime de hondo, então, a segurança é fundamental também. Brasil 21, claro, nós queremos contemplar a todos que nascem no Brasil, com um salário, praticamente, integral de R$ 2 mil, para que ele possa retirar em 21 anos. Serão 3 milhões de pessoas que começaram a sua vida, e terem as melhores condições para estudar, para se educar, comprar sua casa, iniciar a vida, porque ele é brasileiro, é o Brasil 21. Está bem?